Chegou, 45, chegou, chegou, chegou 45 chegou, pra o povo votar Confiando eu vou, é lutar pra ganhar Alegria querer, eu voto em você Todos vamos votar, unidos pra ver O nosso povo ganhar, vou votar com você Todos vamos votar, eu vou, eu vou votar Eu vou, eu vou votar 45 45 45 45 45 45 É 45 pra você 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 40 e 5 45 45 40 e 5 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 É quarenta e cinco pra você É quarenta e cinco pra você Quarenta e cinco chegou Pra o povo votar Confiando eu vou É lutar pra ganhar Alegria é querer É lutar pra ganhar Alegria é querer Eu voto em você Todos vamos votar Unidos pra ver O nosso povo ganhar Vou votar com você Todos vamos votar Eu vou, eu vou 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 votar Firmar, firma Quarenta e cinco 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 E cinco, quarenta, e cinco, quarenta, e cinco, quarenta, e cinco, quarenta, e cinco, chegou, quarenta e cinco, chegou, 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 quarenta e cinco, chegou, pra o povo votar, confiando eu vou, é lutar pra ganhar, alegria, querer. Eu voto em você, todos vamos votar, unidos pra ver o nosso povo ganhar, vou votar com você, todos vamos votar, eu vou, eu vou 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 votar, eu vou, eu vou, eu vou votar, eu vou, eu vou, eu vou votar, eu vou, 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 Quarenta e cinco Quarenta e cinco Quarenta e cinco Quarenta e cinco É quarenta e cinco pra você É quarenta e cinco pra você Quarenta e cinco chegou Pra o povo votar Confiando eu vou É lutar pra ganhar Alegria é querer É lutar pra ganhar Alegria é querer Eu voto em você Todos vamos votar Unidos pra ver O nosso povo ganhar Vou votar com você Todos vamos votar Eu vou, eu vou votar Eu vou, eu vou votar Confirma! Quarenta e cinco 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 Chegou! Quarenta e cinco Chegou! 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 Quarenta e cinco chegou Pra o povo votar Confiando eu vou É lutar pra ganhar Alegria é querer Eu voto em você Todos vamos votar Unidos pra ver O nosso povo ganhar Vou votar com você Todos vamos votar Eu vou, eu vou votar Eu vou, eu vou votar Quarenta e cinco Quarenta e cinco Quarenta e cinco É quarenta e cinco pra vencer Quarenta e cinco Quarenta e cinco Quarenta e cinco Quarenta e cinco 45 chegou, pra o povo votar Confiando eu vou, é lutar pra ganhar Alegria é querer, é lutar pra ganhar Alegria é querer, eu voto em você Todos vamos votar, unidos pra ver O nosso povo ganhar, vou votar com você Todos vamos votar, eu vou, eu vou votar Eu vou, eu vou votar Confirma, infirma 40 e 5 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 Chegou 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 40 e 5 chegou, pra o povo votar Confiando eu vou, é lutar pra ganhar Alegria é querer, eu voto em você Todos vamos votar, unidos pra ver O nosso povo ganhar, vou votar com você Todos vamos votar, eu vou, eu vou votar 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 Quarenta e cinco 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 É quarenta e cinco pra vencer Quarenta e cinco 40 e 5 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 É 45 pra você É 45 pra você 45 chegou Pra o povo votar Confiando eu vou É lutar pra ganhar Alegria é querer É lutar pra ganhar Alegria é querer Eu voto em você Todos vamos votar Unidos pra ver O nosso povo ganhar Vou votar com você Todos vamos votar Eu vou, eu vou 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 votar Confirma 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 45 e 5 40 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 e 5 Quarenta e cinco Quarenta e cinco Quarenta e cinco Chegou, quarenta e cinco Chegou, chegou, chegou Quarenta e cinco chegou Pra o povo votar, confiando eu vou É lutar pra ganhar, alegria querer Eu voto em você, todos vamos votar Unidos pra ver o nosso povo ganhar Vou votar com você, todos vamos votar Eu vou, eu vou votar Quarenta e cinco 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 É 45 pra você É 45 pra você É 45 pra vencer É 45 pra você É 45 pra vencer 45 chegou Pra o povo votar Confiando eu vou É lutar pra ganhar Alegria é querer É lutar pra ganhar Alegria é querer Eu voto em você Todos vamos votar Unidos pra ver O nosso povo ganhar Vou votar com você Todos vamos votar Eu vou, eu vou 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 votar Confirma Confirma Quarenta e cinco Quarenta e cinco Quarenta e cinco Chegou, quarenta e cinco Chegou, chegou, chegou Quarenta e cinco chegou Pra o povo votar Confiando eu vou É lutar pra ganhar Alegria, querer Eu voto em você Todos vamos votar Unidos pra ver O nosso povo ganhar Vou votar com você Todos vamos votar Eu vou, eu vou votar Quarenta e cinco 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 40, e 5, 40, e 5 45 pra vencer 45 chegou, pra o povo votar Confiando eu vou, é lutar pra ganhar Alegria é querer, é lutar pra ganhar Alegria é querer, eu voto em você Todos vamos votar, unidos pra ver O nosso povo ganhar, vou votar com você Todos vamos votar, eu vou, eu vou votar 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 Confirma, confirma 40, e 5, 40, e 5 40, e 5, 40, e 5, 40, e 5 40, e 5, 40, e 5, 40, e 5 45 chegou, 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 chegou 45 chegou, pra o povo votar Confiando eu vou, é lutar pra ganhar Alegria é querer, eu voto em você Todos vamos votar, unidos pra ver O nosso povo ganhar, vou votar com você Todos vamos votar, eu vou, eu vou votar Eu vou, eu vou votar, eu vou, eu vou votar Eu vou, eu vou votar 40 e 5 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 É 45 pra você É 45 pra você É 45 pra você É 45 pra você 40 e 5 40 e 5 40 e 5 40 e 5 É 45 pra você É 45 pra você 40 e 5 chegou Pra o povo votar Confiando eu vou É lutar pra ganhar Alegria é querer É lutar pra ganhar Alegria é querer Eu voto em você Todos vamos votar Unidos pra ver O nosso povo ganhar Vou votar com você Todos vamos votar Eu vou, eu vou 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 votar Confirma! 40 e 5 40 e 5 Para o povo votar Confiando eu vou É lutar pra ganhar Alegria, querer Eu voto em você Todos vamos votar Unidos pra ver O nosso povo ganhar Vou votar com você Todos vamos votar Eu vou, eu vou 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 votar Meu pão eu vou contar Quarenta e cinco 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 40 e 5 É 45 pra você É 45 pra vencer 40 e 5 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 É 45 pra você É 45 pra você 45 chegou Pra o povo votar Confiando eu vou É lutar pra ganhar Alegria é querer É lutar pra ganhar Alegria é querer Eu voto em você Todos vamos votar Unidos pra ver O nosso povo ganhar Vou votar com você Todos vamos votar Eu vou, eu vou 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 votar Eu vou contar 40 e 5 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 40 e 5